Sem você, aproveita só dessa voz e canta, diga, diga Eu não vou saber Sem tuas mãos Sem teu olhar Sem teu carinho, diga Tá legal, vem E vem, Nint Vem fazer feliz, vem Já não importa, diga Como é que é, como é que é Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem